É o NPC Size, é o Celton DJ que dá no toque E a partir de agora, é só a putaria avançada Esse barulho pra mim, é o canal Putaria dos Fluxo, tá? Plossi, 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 ela sentando no meu pé Esse barulho pra mim, é o Celton DJ Plossi, 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 ela sentando no meu pé Esse barulho pra mim, é o Wis Que asjanj, plossi, 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 plossi Não vou falar que eu bota você para o seu lugar Vai, vai, filhado, não é nada E aí, esse é outro DJ E aí, esse é só esse Tipo um cara, relota para o funil Tipo um cara, relota para o funil Esse barulho pra mim é essencial Plof, 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 ela sentando no meu corpo Plof, 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 ela que canta no meu corpo Plof, 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 ela que canta no meu corpo Esse barulho pra mim é essencial Plof, 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 ela que canta no meu corpo Plof, 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 ela que canta no meu corpo Plof, 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 ela que canta no meu corpo Esse barulho pra mim é essencial Vai, vai, filha E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?